Olá galera, tudo bem? Sou o Rafael do canal Um Caminhão de Roteiros Estamos aqui na estrada da Banana Deixei o roteirinho lá, a Jaqueline e a Evelyn estão lá Estamos na estrada da Banana, indo para Peruíbe, São Paulo Estamos na BR aqui, na estrada da Banana Achemos até uma plantação de pitaia aqui, gente, olha que bacana Na estrada da Banana, indo para Peruíbe, São Paulo, gente Estamos pertinho já de Peruíbe Mais 16 minutinhos Olha que legal a plantação de pitaia aqui, gente Top, hein? Vamos seguir viagem 16 minutinhos de Peruíbe Estamos quase chegando no litoral paulista, gente Fugimos do frio Lá do sul, fugimos do frio De Curitiba E estamos chegando no calorzinho aqui de São Paulo Bora, galera Bora Conseguir viagem? Vamos lá Vamos chegando em qual cidade ali na frente mesmo? Peruíbe Peruíbe? Peruíbe, São Paulo O que tem ali? Vamos descobrir Então bora lá, gente Vamos descobrir o que tem em Peruíbe Já filmei ali a plantação de pitaia Estamos na estrada da Banana Vamos ver se vou mostrar mais alguma plantação de banana para frente Beleza, gente? Vamos junto lá nessa Quem não é inscrito, se inscreva no canal já para ir ajudando a gente Em visualizações, em comentários Vem interagindo aí Beleza? 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 Chegamos no centro Aqui de Peruíbe, gente Estamos chegando em Peruíbe Pra mostrar pra vocês aqui um pouco O litoral de São Paulo O litoral paulista Então, gente Pra não sair um pouco das rotinas de praia Chegamos aqui Aqui é uma região de Quente, né? De calor Então a gente chegou aqui e vai mostrar pra vocês Um pouco da praia do Costão Em Peruíbe Né, gente? Mostrar um pouquinho da praia do Costão Aqui Meio de relance pra não perder um pouco Né? O costume, né, gente? Chegamos hoje E já vamos fazer essa filmagem pra vocês Bem top, né? Ó, do Costão Por causa dessa encosta grande Que tem aqui, gente Ó, tem uma praia do Costão Que tem aqui, gente Tá bem boa A água tá bem quente Não tá fria, não tá gelada Temperatura ambiente Tá top Literalmente um clima agradável Favorável pra praia É aqui em Sampa, né gente Tamo em Sampa Que maravilha Boa água, né gente? Tá bom Tá bem quente lá Não tá morda Tá morda a água, né? Já que ele não quis vir aqui molhar os pés Olha lá Ficou lá olhando as ondas Já que ele não quis encarar ali as ondas, molhar os pés Não quis encarar, tá um pouquinho frio Não tá frio, a água tá quente É, a água tá quente, mas tá frio o vento Que legal, gente Aqui no cantinho da praia tem Uma bica d'água potável, né? Bastante carpas no açudinho aqui Olha que lindo Ah, é tilápia Acho que era carpa olhando de longe E é tilápia, né? É tilápia? Então é bastante tilápia, né gente? Bonito Uma cartona no meio também, ó Não apareceu Duas Então, pessoal, já é Meio dia e meio, né? A viagem foi um pouco cansativa A gente só foi ali dar uma olhada Uma olhada nos pés E vamos fazer um almoço pra nós agora aqui Bem tranquilo Né, Jaqueline? Isso aí Vamos fazer um almoço Então, gente Até o próximo vídeo Valeu, galera Até o próximo vídeo aqui em São Paulo agora Tamo junto aí Se inscreva no canal Compartilhe com nós Nossos vídeos E tudo dê bom Valeu Tchau 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 Tchau